Volta naquelas bolhas, e atrás de você, Elibor. Existe um atrás dele? Fala sua, gente. Ela tá... isso foi Misty Step, né? Isso foi Misty Step? Misty Step. Quando ela tiver... Pode dar o ataque de atividade? Pode dar o counter spell aí, de que nível que é? Vai ser de nível 3. Então é Insta Block.